Já se inscreveu no canal Último TV? As lives agora são feitas todas lá. Link na descrição. Sou o Kylo, muito obrigado pela doação. Chegando na live agora, depois de ter tomado naquele lugar até agora, de chegar no serviço. Muita treta, sou o Kylo. O meu stream não tá falando as coisas, eu não sei o porquê. Ah, vamos na esquerda, aquele mercado que ele faz. Aqui, ó. Eu não sei o porquê que o meu streamlabs não tá falando. Era pra estar falando. Ontem tava. Mas até amanhã eu corrijo, na live da manhã tá corrigido. Boa, mais uma calça da boa aqui. No start passado, não achava essa calça. Não, mas o Rust é um jogo scan. O que você tem, ele não te dá. Aqui, era só esse aqui que eu queria ver, mas já passaram. Bora voltar. Vamos lá pra aqueles lados da safe. É bom quando você tá farmando assim de cavalo, e você vê aquele otariozão. Quando você vê um otariano, cara, é a melhor coisa do mundo. É, a última vez que você... A última vez que você falou isso, parece ser um... É. Uma sincronia. O GeForce Now deixa o jogo mais atrasado? Não, tempo real, mano. Lembrando, tem que ser o GeForce Now da Abia. O GeForce BR. Não o gringo, né? O DeBola é o cartão fácil. Eu tô com aqui também. Não, não. Tô dizendo que é o cartão fácil. Coloca aqui o fusível e liga. É o som de HS, né, galera? Mas, infelizmente, não tá. Cara, a quantidade de cavalo nesse mapa... Não, não é porque é start, mano. Aqui, ó. Aqui em cima, é isso, né? O papelinho passa o cartão. Ó, tem corpo aqui. Nossa, o cara morreu farmadinho. O cara tava vindo fazer o cartão e morreu aqui. Nossa. Boa, mais duas engrenagens. Pega o cartão azul, pegou? Peguei. Tão vendo o bolsinho em algum lugar, galera? Então, vamos vazar, vamos vazar. Não quer fazer aquele outro cartão? Tem mais um ali, né? Não, não, só tem um aqui. Tinha que tinha mais um. Não tem um que tem umas portinhas ali, né? Não, não, não é. É só no outro porto daí. Ah, tá. Opa, inimigo na frente. Vaza. Passa correndo com o cavalo que ele não vai matar. Tá. É, buzzado, hein? Sacou uma flechada. Ele, acho que ele voltou pra pegar o loot dele, cara. Caramba, nunca mais pega esse cara, velho. É, o que eu... Esse ali é o que é o nome desse cavalo aí. Pegasus. What's up, guy? Hey! Nice to meet you. Nice to meet you. A base será que mesmo será, mano? Vamos fazer um Zerg aqui. Esse aqui é o princípio da base Zerg. É isso aqui. Duas fundação. Beijinho. Beijinho. Aí, triple beijo e triple beijo. Preciso da cama também ou não? Não, não. Cama eu não preciso, não. É, eu esqueci que ele tá usando o outro tipo. Tá da planta. Tá bom, vamos nesse aqui primeiro. Não, vamos nesse aí primeiro. Deixa eu pegar uma planta de construção. Voltou a craftar o armário? Aham. Vou pegar o TT aqui na fornalha, que nem vim aqui. Tá fechado ainda. Depois eu te dou o TT. Vou pegar das portas aqui já. Cria cavalos e swipe. Já tem um monte. Não, daqui a pouco vocês estão pedindo pra mim fazer plantação. Esse aqui é um start mais rápido que a gente tá fazendo, né? Ah, esse aqui tá. Start aqui tá top. Vou foder, né? Dá aqui o armário pra mim. Nossa, esse aqui vai ficar muito top pra pegar. Não. Vai ficar bem facinho. Vou botar milzinho de pedra e depois eu dou um loop nele. Ah, você tá me zoando o armário que ficou muito perto. Ah. Não, mas não tá tão, velho. Não tá muito perto mesmo. Nossa, a risca tá... Tem madeira? Não, não. Eu acho que eu buguei. Acho que eu vou cair. Tem madeira pra construir? Ué, que estranho. Ué, galera. Um lugarzinho que vai tá full pedra vai ser aquela ilha ali, cara. Eu não tô conseguindo construir nada em lugar nenhum. Pegou? Você autorizou? Desbugou. Era planta de construção e tive que fazer outra, acredita? Ué. Tava gasto. Ó, aquela ilha do C7 lá, cara, vai tá full, hein? Minério. Consegue fazer mais um armário? Não, acho que acabou madeira, hein? Então pega a machadinha aí e pega essas madeiras ao redor. Tá. E aí Onde confia, né, galera? Vamos, trequinho. Vamos, tesouro, e junte com essa gentalha. Né, Minato? Abafa agora, abafa. Opa, cara, tem uns javali aí que é sarnento, hein? Não, não, esse TC externo aqui não coloca tranca, mano. O cara chegou até ele? Olha aí, a diferença. Não precisa de madeira, hein? Não deu boa. Tô ficando na fernada. Tô ficando na fernada. Ah, tá. Achei estranho, ficou quieto. Eu vim aqui ver se foi a safe que matou alguém. Matou, galera. Sejam inteligentes, cara. Eu já manjo do jogo, já vim na hora. Já formado? Já vim na hora. Nossa! Que cagado. Eu vim se colocar os baús aqui na fornalha, né, mas... E essa tranca aqui do armário? Ele tem bala, mas não tem nenhuma arma aqui caída. Hehehe, boy! Tem bala? Tem. Vou fazer seringa? Agora vamos amassar pelado. Vamos largar os cavalos aqui nessa pedra. Tá. A base dele tá aqui assim, ó. Depois dessa montanha, se não me engano. Lembra que deixamos na pedra rola. Marcar mais ou menos. E assim. Tá na base, tá na base, abaixo. Viu lanterna? Vi, aham. Boa. Nós vamos pegar ele. Trabalhinho aqui. Vai querer vim pro cavalo dele aqui. Vai querer vim pro cavalo dele aqui ainda. Quero saber onde aqui é a porta. Ó. A porta é desse lado aqui, ó. Ou ele sai e entra por cima. Ele vai brotar em cima, hein? Afasta um pouco da base pra você pegar a mira em cima. Aham. Já fiquei um pouquinho aqui. Você que ligou na lanterna? Me mandou bait. Soltaram aqui. Até aí já? Boa. Eita porra, tá atirando em quê? Pega o loot, pega o loot. Nossa, nossa. Nossa, L96. Se manda. Vem pra cá comigo. Tá atrás de mim, atrás de mim. Ele nasceu do lado aqui, eu acho. Entrou? Não, não vai na onda dele, não vai na onda dele. Vai pra safe. Correndo, tô correndo. Corre pra safe. Ah não, o safe vai te matar. Tô sujo, tô sujo. Tô sujo. Ele não me viu, ele não me viu. Já era. Tá safe. Mentira que esse cara saiu com L96, cara. Saiu. Mentira, cara. Aqui ó, pega esse cavalo. Me deu esse cavalo. Pulei. Vem aqui ó, pega o cavalo e se manda. Não para de galopar. Corre até o teu outro cavalo. Tá atrás dessa pedra aí, né? Aham. Se manda pra base. Se manda. Pegamos um L96, galera. Esse ali vai xingar, vai xingar. Ele tava indo fazer alguma adição. Tava com o cartão azul. Acho que ele ia fazer petroleira pequena. Tava com o cartão vermelho também. Aí do nada eu olhei um cara correndo que ele veio por cima. Eu cheguei primeiro. É caminhar por baixo. Caminhar pela costa. Mas deu boa. Eu acho que ele não viu a minha lanterna mesmo. Hoje estamos sombrios. Hoje estamos sombrios é quanto? Direção. Na nossa reta. Tá. Dá pra jogar rastes sem placa de vídeo? Tá atrás da árvore aí. Preciso aprender. Manda presentes. KKKKKK. Volta pra TV. Abraços. O que era? Derrubei, derrubei. Scrapzinho, scrapzinho. Tá um cover aí. Tá um cover aí que o carinha ali debaixo pode vir. Não tinha scrap, cara. Passou no farms. Eu achei que ele tava armado, se não tinha ruchado nele. Tá, dá pra jogar rastes sem placa de vídeo, sim. Com apenas 4 GB de RAM. Sendo assinante do GeForce Now. Vamos ter que voltar lá pra base. Encher o inventário. O cara tava formadão, né? Tava. Tava cheio das pedras. O armário tava precisando. Tô nem saindo pra formar pedra. Hoje tá bom, galera. Tão aplicando bastante aí lute nos pelados. Tão ruchadão hoje. Muito obrigado, Vinícius. Preciso aprender a mandar presentes. Vou voltar para a TV. Abraços. Aqui no YouTube, Renato, tem um desenho de um cifrão. Na hora que você clica nesse cifrão aí no chat, ele vai abrir ali assinaturas. 16x dá pra reciclar aquela 16x amanhã. Obrigado, Harley-Ban, Juiz, Minato, Naba Voadora, André Fabrício, Cavaleiro Templário, Ordem... Ordem e Vai de 2. Colocou cama no armário? Aça! Que isso? No melhor comentário. Ia cagar o wipe. Ia ser bonito, hein? Ia cagar o wipe, cara. Salvou. Salvou. Salvou, senão eu ia sequer perdido a base. Ai, ai, cara. Mas eu ia dar risada. Salvou. Ah é, não é o Laos, é o Robson. Confundi os dois. Ah, que são tudo... É tudo o mesmo grupo, tudo amigo. Não. Não. Não.